Nesse sábado tem mais uma vernissagem aqui no Ecos Studios, é a Exposição de Arte Internacional e Natura. Você que quer me conhecer, quer conhecer o estúdio, vem aqui participar com a gente, é grátis, só que você precisa se inscrever para a gente saber quem é que vem. Vai ter uma comidinha, vai ter uma bebidinha e aquele papo bacana de sempre. Estou esperando vocês!